A gente vai conversar com a presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, a doutora Lilian Carmo, que vai falar pra gente sobre essa substância tóxica. Doutora, explica o que é essa substância, o que ela pode provocar no organismo. Boa tarde. Boa tarde. O dietileno glicol é uma substância usada como anticongelante, não faz parte, como já é declarado aí, da produção de nenhuma cerveja artesanal. E quando ela entra no organismo, ela é ingerida, ela é rapidamente absorvida, passa pelo fígado e os compostos que são transformados durante o fígado, o fígado vai tentar eliminar essa substância. Esses compostos produzidos são muito tóxicos. Então, eles vão diretamente para o rim e lá ele destrói o rim todo, causando a paralisação do funcionamento dos rins com necessidade de hemodiálise. E também ele vai para o sistema nervoso central, causando uma toxicidade gravíssima, levando a uma paralisia facial dos nervos, podendo gerar cegueira e uma insuficiência respiratória porque o paciente não consegue, ele perde a força para poder respirar. Quanto tempo leva todo esse processo aí, a primeira fase, até chegar ao fígado, até agir no cérebro? O processo todo, ele pode ser até 10 dias da ingestão. Só que os primeiros sintomas, eles são sintomas gastrointestinais. São sintomas de dor abdominal, náuseas, vômitos, são sintomas inespecíficos. Com isso, qualquer pessoa que tenha esses sintomas de forma importante deve procurar assistência para ser investigado a possibilidade de causa. Porque, se houver qualquer suspeita, a gente tem como dosar isso, constatando, é realizado o tratamento com um antídoto imediatamente para que não ocorra a produção desse composto que é tóxico para o organismo e pode gerar lesões irreversíveis. Doutora Aline, apresentadora, ela tem uma pergunta aí para a senhora. Vamos ouvir. Fabiana, a gente sabe que oito casos estão sendo investigados, inclusive de uma pessoa que morreu. Agora, muito provavelmente, outras pessoas devem ter tomado essa cerveja. O que explica isso? Por que os sintomas apareceram em algumas e não em outras? Ok, vou passar a pergunta para a senhora. Oito casos estão sendo investigados e a Aline quer saber por que em algumas pessoas apareceram esses sintomas e por que em outras que provavelmente devem ter tomado essa cerveja não apareceu. Olha, nós ainda tem muito a ser investigado, né? Qualquer tipo de... A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Primeiro, a gente tem que saber quais garrafas estavam contaminadas. A gente não sabe como isso aconteceu, que isso é a investigação. E a gente também não sabe qual quantidade em cada garrafa. Então, a gente, primeiro, não sabe se é o lojo todo que está contaminado, né? Que isso vai agora para ser investigado. E não sabe também se a quantidade que estava em cada lote e também depende da quantidade que cada pessoa ingeriu. Porque a toxicidade, ela é diretamente proporcional à quantidade ingerida. Ou seja, quem tomou mais, quem ingeriu maior essa substância tóxica, a sequela é maior e mais rápida também as consequências. Com certeza. Com certeza. Obrigado.